Frente a Frente Frente a Frente E faz amor Amor de quem nem foi Quer que eu fique aqui de soja As alas e joga as coisas no chão A roupa do copo a gente tira no colchão E faz amor E faz amor Amor de quem nem foi e já voltou Washington CDs Você pode até achar que eu tô te dando pouco tempo Na verdade você já teve tempo demais Eu já tirei as coisas do banheiro Já arrumei minha cama de solteiro O guarda-roupa só fica o meu cheiro Você fala tanto que pra gente é tarde Então por que você não faz sua parte? Você quer que eu fique aqui de soja As alas e joga as coisas no chão A roupa do copo a gente tira no colchão E faz amor E faz amor Amor de quem nem foi Quer que eu fique aqui de soja As alas e joga as coisas no chão A roupa do copo a gente tira no colchão E faz amor E faz amor Amor de quem nem foi Quer que eu fique aqui de soja As alas e joga as coisas no chão A roupa do copo a gente tira E faz E faz Amor de quem nem foi e já voltou E faz amor E faz amor Amor de quem nem foi e já voltou